Bom, já quero começar aqui o vídeo falando sobre o Vinícius Popó, que atualmente está jogando pelo Capivariano na terceira divisão do futebol paulista, tá? Até pensava que era na segunda divisão, nada disso, mas pelo menos ele tem dado conta do recado e muito. Ele tem até aqui 12 gols marcados em 15 jogos, e é, no caso, o atacante que já está aí com seus 22 anos de idade, e sem dúvidas, quando terminar a segunda divisão, deve ir para um time, quem sabe, da Série B, da Série C, não sei, mas realmente tem feito uma boa base, né? É um bom profissional pelo Vinícius do Capivariano. Se fosse um outro jogador com esses números, com certeza apareceria em algum time relevante do futebol brasileiro, ainda mais ele formado na base do Cruzeiro, o maior atendeiro da história da base, e que não tem conseguido jogar com frequência. Ano passado ele assina com Azuris, dois jogos do Campeonato Paranaense, depois com Betim, na segunda divisão do futebol mineiro, oito jogos, nenhum gol marcado, e depois aí foi emprestado, terminou a passagem pelo Fortaleza, no time Sub-20, aí sim, quatro jogos e quatro gols. Em 2021, ele é emprestado ao Esporte, dois jogos e um gol, depois para o Goiás, no Sub-20, dez gols em 15 jogos, na base realmente muito bem, e no Goiás profissional, um gol no Campeonato Goiano, em cinco partidas em 2021. Profissionalmente pelo Cruzeiro, cinco jogos em 2019, três partidas em 2020, apenas uma assistência, não marcou nenhum gol pelo time principal do Cruzeiro, e agora vive essa boa fase pelo Capivariano. Lembrando que quando o Ronaldo chega aqui no Cruzeiro, teve essa rescisão de contrato, afirmando que o salário também era muito alto dentro da realidade do Cruzeiro, vocês até imaginam, foi naquela época que ele assina em 2019, o Cruzeiro dava 200 mil para qualquer jogador que chegava de outro clube, da base também, eu tenho certeza que deve ter sido um valor bem relevante, ainda mais para um atleta que estava surgindo, e o atleta então, o Ronaldo rescindiu na época, afirmando que tinha um salário muito alto. Quero que você esteja aqui embaixo a sua opinião nos comentários, o que acha do Vinícius Popó, será que ele ainda vai conseguir dar essa volta por cima, deixar a sua opinião nos comentários. Bom, quero começar falando então sobre o Fábio, que fez essa postagem aqui, que eu deixei na tela para vocês, nessa última quinta-feira da semana passada, e que muitos torcedores do Cruzeiro ficou com essa expectativa, de que, por exemplo, ele tem o interesse claramente de voltar ao Cruzeiro, enfim, essa é a dúvida, no caso um torcedor, né, marcou ali seus maiores ídolos no futebol, colocou o Marcelo Moreno, o Fábio e o Léo Neves Aguero, e marcou o goleiro do Cruzeiro, o ex-goleiro do Cruzeiro, que repostou no seu Instagram, e assim, muita gente falando, se ele quiser voltar, ele fala, né, porque, tem certeza que até no momento, como o Rafael Cabral não tem sido muito bem nos últimos jogos pelo Cruzeiro, não seria uma loucura, né, imaginar essa volta do Fábio, por exemplo, em relação à parte técnica, porque, se você for analisar, claramente, muito complicado, até porque ele tem contrato com o Fluminense, até o final dessa temporada, o Fábio, que, por incrível que pareça, está chegando aos seus 41 anos de idade, e atuando em altíssimo nível, né, o goleiro que na... 42 anos de idade, goleiro que na atual temporada, com o técnico Fernando Diniz, já tem 42 jogos, então, mostra, assim, que é um jogador que vai jogar muito, né, tem 11 jogos na temporada, ano passado, 51 partida na temporada inteira, que foi o primeiro ano dele como titular do Fluminense, logo depois da saída aqui do Cruzeiro, que na época foi um grande baque, até hoje, às vezes, é difícil, né, acreditar que o Fábio deixou o Cruzeiro, muito por conta de já estar extremamente acostumado, mas, muito difícil pensar numa volta dele, por exemplo, nesse ano, eu descartaria completamente, para a próxima temporada, talvez, né, igual falei, se ele quisesse aposentar, porque se ele seguir jogando até os 44, 45, que eu não ficaria surpreso, aí sim, eu acho que deve demorar ainda mais para ter esse jogo de despedida, que eu acho que deve sim acontecer. Só lembrando que na época quando o Cruzeiro propôs, né, esse contrato de renovação com o Fábio, como estava junto com a SAF, caso renovasse, teria que pagar, né, todas as dívidas, que eram um pouco mais de 10 milhões de reais, se não me engano, que o Cruzeiro tem com o goleiro. Então, acabou que optou por não pagar, por não renovar, para ter, né, um prazo maior de pagamento, e, assim, uma pena que não chegou a um acordo com o goleiro aí do Cruzeiro, que poderia estar hoje, sem dúvidas, se tivesse feito parte dessa reconstrução, ainda mais significativo, né, para a história do Cruzeiro, que já é absurdo, né, se eu pegar, desde quando o Fábio joga no Cruzeiro, é, eu que uso o site o goleiro para ver, né, as estatísticas, quando eu abro lá, não dá nem para ver, eu tiro um print, não dá nem para ver, Fluminense, 2023, aí está lá, 2004, Cruzeiro ainda, você vê o tanto de tempo que ele jogou no Cruzeiro, mais de 13 temporadas consecutivas, então, quero que você deixe aqui embaixo. O que você acha do Fábio, né, que poderia também chegar a essa marca de mil jogos pelo Cruzeiro, que faltou pouco, não acho que deve acontecer, igual eu falei, se ele for para voltar, vai ser uma partida de despedida, e eu acho que só, deixe a sua opinião também. Para terminar aqui o vídeo, quero falar com vocês sobre o Juno Caissara, que temos algumas atualizações sobre essa história, notícias lá do Globosport.com e também do Samuel Venancio, de que a proposta do Cruzeiro pelo Juno Caissara não evoluiu, porém, o lateral estuda, né, essa possibilidade de um acerto com o Cruzeiro, que ambas as partes não chegaram a um acordo, está longe disso ainda, porém, não pararam de conversar, né, de alinhar um possível acordo. O contrato do Cruzeiro, inclusive, seria bem grande, seria até o final da próxima temporada, e isso para um jogador de 33 anos, até fiquei surpreso, porque pensei que poderia ser até o final dessa temporada. Porém, o Cruzeiro tem mais interesse de oferecer um contrato maior, com um salário baixo, do que, por exemplo, vamos supor, né, não é esses valores, mas vamos supor, eu falei, ah, ao invés de ser 150 mil até o final do ano, seria 200 com o contrato, ao invés de ser 200 mil até o final do ano, seria 150 com o contrato até o final da próxima temporada. E, assim, não acho que realmente o Cruzeiro esteja oferecendo salários altos, não, tá, até porque teve alguns números divulgados de jogadores titulares que chegaram para essa temporada que não tinham salários nem próximos do que era o teto, por exemplo, da Série B do ano passado, de 150 mil, né, então, acho que só em alguns casos específicos, com o Gilberto, o Nicão, aí sim tem salários maiores, porque em alguns outros jogadores tem salários realmente quase que de nível da Série B, e não ficaria surpreso se o Cruzeiro tivesse tentado essa contratação do Júnior Caixada, assim, se vier, ok, se não, não teria muito problema, sabe, porque se realmente precisasse de um jogador para essa função, já teria contratado o atleta que está livre no mercado. 33 anos de idade, eu acho que ele chegaria para atuar de lateral direito, por que eu acho? Porque ele pode jogar de lateral direito ou lateral esquerdo, porém, na esquerda já tem o Marlon e o Kaique, não acho que tem necessidade. Na direita temos o William e o Wesley Gasolina, o Wesley que não deve voltar tão cedo aos gramados, pelo menos mais alguns meses fora, e tem apenas o Igor Formiga. Então, até por conta disso, né, eu acho que o Cruzeiro buscaria um reserva na posição, o Júnior Caixada que na última temporada dele, lá na Turquia, a temporada que começa em agosto e termina agora, né, nesse mês de julho. Só que, mesmo assim, com esses números parados para a Copa e tudo mais, ele vinha sendo um dos titulares da equipe, com mais do que, no total, né, nesse período lá no futebol turco, 22 jogos nessa última temporada e uma assistência, ele que ficou mais de 7 temporadas consecutivas no Bassaque Serrinho, quero que você deixe aqui embaixo. Bom, quero começar aqui falando sobre os zagueiros, que temos até uma atualização interessante, a respeito do Rodrigo Moledo, que eu já tinha trago para vocês, que o Cruzeiro procurou informações do zagueiro, que pertence ao internacional, e que, assim, ele tem contrato até o final do ano, porém, não estava disposto a rescindir o seu contrato com o internacional, assim, a sair pela porta dos fundos, né, forçando uma liberação da equipe de Porto Alegre, até porque ele tem uma identificação muito forte com o clube, já são quase 11 anos defendendo o internacional, nessas 3 passagens, desde quando ele surge na sua carreira. 35 anos de idade, e vale lembrar, nos últimos 2 jogos contra o Caxias, onde o internacional foi eliminado, depois de 2 empates em 1x1, e na disputa dos pênaltis, acabou que o Caxias passou, o Caxias, e o Rodrigo Moledo nem sequer jogou nenhuma dessas partidas, não entrou em campo em nenhum desses 2 jogos, válidos pela semifinal, então mostra que, até mesmo para o técnico Mano Menezes, o Rodrigo Moledo não tem a expectativa de ser o titular, no decorrer da temporada. E será que isso seria uma boa? Porque ele já está na reta final de carreira e tudo mais, porém ainda tem uma boa forma física, está voltando aos gramados 100% nessa temporada, onde não tem um número de jogos baixos, 11 jogos até aqui, um gol marcado, contando jogos aí também do Campeonato Gaúcho, não é um número ruim, a questão é, ele começa o ano como titular, e nos últimos jogos não tem entrado, por exemplo, nos últimos 5 ele não começou nenhum como titular, então mostra aí que ele poderia ter essa negociação, vamos esperar, porque eu vejo que, se tiver um acordo aí com a diretoria, poderia ser um pouco mais viável, por exemplo, que deve ir ao mercado em busca de um zagueiro, e não temos, por exemplo, nenhum nome, até aqui muito avançado, tirando essa especulação aí, do Rodrigo Moledo, que olha que tem um tempo já, tem quase, o que é, duas semanas, que está tendo essa especulação, e até agora não tivemos muito avanço, em relação a essa história. Outro aqui, que o Cruzeiro já teve, um nome especulado no Cruzeiro, no final do ano passado, e não para esse ano em específico, no caso, quando termina a CRIB, o Rafael Thierry, zagueiro do esporte, foi especulado, como um dos possíveis alvos, para o Cruzeiro, na disputa da Série A. O zagueiro, que tem 29 anos de idade, e vive uma boa, uma fase, realmente, lá pelo time do esporte, nesse ano, por exemplo, ele tem vivido uma fase muito boa, de artilharia, 15 jogos, 3 gols marcados, até aqui pelo esporte, que ter um início de temporada, é realmente, muito promissor, na minha opinião, é o grande candidato, a conseguir o acesso de volta, à Série A. Ele, que no ano passado, já havia feito uma boa disputa, do Campeonato da Série B, onde no total, foram 35 partidas, somente na segunda divisão, na temporada, 48 jogos, com 2 gols, e 2 assistências, então, o Rafael Thierry, aquele mesmo, que surge na base do Grêmio, passa pelo Atlético Paranaense, e está no esporte, desde 2019, onde jogou vários anos, por exemplo, 2021, a temporada inteira, foi o titular, na disputa da Série A, alguns anos também, 2020, foi bem, é, o 2019, no caso, quando ele chega, no primeiro ano, de empréstimo, junto ao esporte, então, está indo para a sua, quinta temporada consecutiva, com a camisa do Clube de Recife, então, seria um pouco complicado, pensar nessa saída dele, sem uma compensação financeira, lembrando que o contrato, não é longo, o que poderia facilitar, vai até dezembro, de 2023, tem, no caso, o contrato se encerrando, podemos dizer assim, e vamos ver, se o Cruzeiro poderia chegar a um acordo ou não, que entra dentro daqueles requisitos, né, o Cruzeiro não quer um zagueiro jovem, promessa, quer um jogador um pouco mais experiente, com boa rodagem pela Série A, e eu acho que o Rafael Thierry, apesar de não ser o nome dos sonhos, poderia ser um nome viável, né, muito mais viável, do que o Rodrigo Moledo, do que alguns outros que têm sido especulados, quero que você deixe aqui embaixo, então, o zagueiro que está indo para o seu, quinto ano consecutivo, pelo esporte, pelo Grêmio também, jogou muito tempo, no total, profissionalmente, pela equipe gaúcha, foram mais do que 55 jogos, dois gols e duas gols.